Fala aí galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Squad Update. Exatamente isso rapaziada. Tivemos ontem, no final da noite, uma nova Squad Update que foi liberada para o FIFA 23 em todas as plataformas. Xbox One, Xbox Series S, Series X, Playstation 4, Playstation 5 e também para quem joga no PC e Stadia. Então, a gente tinha tido a última atualização de elencos no dia 16 de novembro e só viemos ter a última atualização agora, dia 5, no final da noite, ontem na segunda-feira. A atualização aí trouxe algumas coisas interessantes, mas ela não foi nem de perto aquilo que vocês estavam aguardando aí. Tem muito conteúdo para ser falado que foi incluso e também conteúdo que era para ter sido incluso e não foi ainda. E ainda vocês sabem como é que é. A EA Sports nunca vai te agradar 100%, até porque a EA só quer saber de ganhar grana. E ninguém agrada 100% também, tem que ser realista. Antes de falarmos sobre isso, cara, deixa aquele like, mano. É muito importante o teu like que aí o YouTube entende que o conteúdo aqui é relevante na plataforma e ajuda a divulgar o canal. E se inscreva se você não for inscrito. Ativa a notificação que quando sai vídeo novo, mano, você vai receber lá uma notificação no teu celular, no teu PC. E você vai ser o primeiro a ser informado do conteúdo aqui do canal assim que for saindo vídeo. Caso você queira ajudar o canal aí a não falir no final do mês, o meu Pix está aí na tela para você fazer alguma doação. Não importa o valor e você não é obrigado a nada. É só se você quiser e se você sentir a vontade de fazer alguma doação. Beleza? Então, galera, a gente tem na tela para vocês os jogadores que foram adicionados. Tivemos jogadores com faças reais inclusos, mas eu vou dar um geralzão aqui. Depois eu coloco para vocês aí os jogadores que foram aderidos aí com faças reais. A gente tem aqui, galera, o Palomino da Atalanta que foi incluso, 78 de over. O Romo do México, 77. Chaves do México. O Rogério Fannis Mori também do México. Esse carinha aqui. Eu vou dar um destaque, mano, para os caras que têm um potencial maior aí para modo carreira. Por exemplo, esse cara aqui do Copenhague. Ronnie, não sei o quê, tem um potencial de 81. Esse outro cara do Monza tem um potencial de 81, que é o Samuel Vignato, né? E esse cara aqui do Copenhague com o overall de 86 aqui, o potencial dele. Também tem um pé de rata aqui, incluso no Barcelona, né? Que é o Mark Casado Torres, potencial de 78. Tem esse cara aqui também do Lille, né? Lene Ioro, potencial de 82. Também tem um carinha aqui do Atlético de Madrid, o Pablo Barrios, potencial de 80, mano. Interessante. E também um cara aqui na Roma, né? O Giacomo Faticante, né? Potencial também de 80. Interessante. Aí tem outro pé de rata aqui no Barcelona, aqui, ó. O Riyad, potencial de 78. E, manos, esse carinha aqui também do Montepeli se destaca, né? Com o overall de 81 também aqui. O Axel Guengui. Guengui, Guengui, Guengui. É isso aí, mano. O nome do cara é Guengui, mano. Esses aí são os pé de rata que se destacaram. Agora, vou colocar pra vocês na tela os jogadores que foram aderidos com faces reais. A gente tem somente dois jogadores com faces reais e eles não vão evoluir seus overais, né? É o Luis Romo, lá do México, que ele tem um overall de 77. Na verdade, ele começa com 76 e tem um potencial de 77. Ele tem face real e tá incluso aí na seleção do México. E também tem o Derek Cornelius, que foi incluso ao time, aliás, a seleção do Canadá. E ele tem um overall de 66 e pode evoluir, sim, mano, até o overall 69. Somente dois jogadores com faces reais que foram inclusos nessa última atualização. Agora, a gente tem os jogadores que foram removidos do FIFA e que, mano, eu vou dar destaque somente nos mais importantes porque foram muitos jogadores removidos. Primeiro que vai se destacar, de fato, galera, é o Piquet, né? Que ele anunciou a sua aposentadoria. Ele tava no Barcelona com overall de 82. Foi removido do FIFA. Também tivemos aqui a remoção do Dzilba, né? Pertencia lá o Adana Dermispo, lá da Turquia. Acredito que seja da Turquia. O Denayem, mano, foi removido também do FIFA, né? Da Bélgica. Esse carinha aqui, ó. Mário Vuksovich, lá do Hamburgo. Um potencial interessante também. Foi removido. E agora, um geralzão aí pra vocês verem aí. É sobre os jogadores que foram removidos. Esse rapaz aqui, galera, infelizmente, ele veio a falecer. O Andrés Balanta. Ele jogava lá no Atlético Tucumã. Pelo que eu pesquisei aqui, rapidamente, ele teve uma parada cardíaca. E, infelizmente, veio a falecer com apenas 22 anos de idade, né, mano? Uma perca grande aí, principalmente pra família. Eu sei que eles não vão ver esse vídeo, mas que Deus conforte os corações aí. Que, mano, não quero nem imaginar a dor de perder um filho, um irmão, um pai. Mano, você tá doido, tio. E aí, esses aqui são os demais que foram removidos. Agora, eu vou colocar pra vocês na tela os jogadores que foram removidos com faces reais. Ao todo, foram seis jogadores removidos com faces reais, né? Primeiramente, o Piquet, que eu já havia falado dele. Vocês já devem saber que ele tinha face real. Uma bem antiga, mas tinha. O Denayé também tem face real e foi removido. Eu acredito que ele deve voltar pro FIFA aí quando ele ingressar em um time que esteja no FIFA, né? Até porque ele é novo, 27 anos. Esse Oscar Barreto aqui, tava no Santa Clara. Também tinha face real. Esse Rolando Arons também tinha face real. Esse inglês aqui, americano, aliás, Owen Otassoi, lá do Clube Bruges. Mano, o meu inglês é uma pica, mano. E aqui também tem o Anthony Gergio. 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 Ah, merda. Ele tá lá no Leiton Oriente, mano. É, tava, né? Foi removido aí esse peste. E tinha face real. E continuando falando nessa atualização, galera, a gente percebeu aqui que o Gabriel Magalhães apareceu com face real e nova. Eu, sinceramente, não lembro se ele tava com face. Até porque eu não fico reparando muito nisso e não jogo muito com o Arsenal. Mas se eu tiver falando bobeira aqui, mano, confirma pra mim se o Gabriel Magalhães tinha face. Pela última vez que eu joguei aqui no meu FIFA, eu não recordo dele tá com face real no time do Arsenal. Mas eu fui verificar aqui e ele apareceu com face real, mas eu quero que você confirme aí embaixo. O Darwin Nunes, né? Eu havia falado dele aqui nos vídeos passados. E ele, na DLC da Copa do Mundo, ele tava com o cabelo... É... Aquela... Aquele cabelinho lá, mas com a face genérica. E no modo normal ele tava careca. Ou seja, dupla face aí, né? Então, nessa atualização, ele voltou com o cabelo. Eu não cheguei a olhar na DLC como é que ele tá. Mas nessa atualização, ele voltou a ter cabelo. Isso me leva a crer que vai demorar ainda mais um pouquinho aí pra gente poder ter a face dele. Será? Sinceramente, do fundo do meu coração, eu quero que demore pra um cacete a face desse moleque. E quando ela venha, ele venha com o olho torto, nariz torto, todo cagado. Só pra fazer raiva a galera que fica chorando pela face dele. Eu quero ver essa galera chorando, mano. É incrível. E eu não sei se você recorda, eu tinha falado também do Livramento, né? Que joga no Soul Hampton. Ele anteriormente tinha aparecido aí, posteriormente, com a sua cabeça genérica, né? Então, ele voltou a ser genérico, mas com o cabelo. Mano, tá um tiro e bota que é uma brincadeira. O Bazunu, né? Acho que eu já tinha até falado dele, goleiro do Soul Hampton, se não me falo a memória. Agora, também, ele está aí careca. Então, isso leva a crer que ele vai ter, sim, a sua face em breve. Outro ponto que é importante destacar, galera, é o estádio do Nottingham Forest. Ele ainda não está disponível pra você jogar no modo carreira, infelizmente. Mas, ele já está atrelado ao Nottingham Forest no Amistoso. Anteriormente, quando você queria jogar com o Nottingham Forest no seu próprio estádio, você tinha que ir lá nas configurações e alterar pro The City Ground. Agora, já está atualizado, pelo menos, no kick-off. Modo carreira, vai na frente. Outra coisa que eu, sinceramente, não entendi, galera, foi o Mitrovic. Ele tinha face real antes da atualização e agora ele voltou a ter face genérica. Não é o careca, mas voltou a ter face genérica. Por que, Ian? Por que? O cara goleador do Furlan, da Premier League, e ela tirou a face do cara. E, sinceramente, mano, essa squad update está muito confusa. Muita coisa que ela remove. Tinha aí o cara, por exemplo, o Mitrovic ainda está no FIFA. Tem contrato com o Furlan. Ele não saiu do FIFA. Por que que remove a face do cara, mano? É, não tem sentido, velho. Não tem sentido. A face do Antony continua genérica ainda no modo... Qualquer outro modo aí, sem ser o Copa do Mundo. O Copa do Mundo, pelo que eu vi aqui, ele ainda está com aquela face de merda que veio aí pra ele. Mas é melhor do que ser genérica. Ela continua genérica nos outros modos. Cara, não entendo. Não entendo, sinceramente, esse amadorismo da EA Sports. Porque vai tu colocar uma face no cara, mano. Aí tu tem que remover e deixar lá semanas, dias, até meses do cara careca. E o cara tem face e eles removem. Mano, só deve estar havendo aí um conflito de arquivos, mano. Mexe num, caga outro. Mexe no outro, caga mais três. Como assim, cara? A gente não está falando de uma empresa que começou a produzir jogos agora não, galera. Por isso que a gente tem que descer o pau na EA, mano. Por quê? É uma empresa trilionária, bilhardária, cheia da grana. Está no mercado a mil e miliano. O FIFA é um dos jogos que mais vendem. Sim, pá, eu acho que é o que mais vende dela. Da EA, eu acho que é o que mais vende. Eu acho, não tenho certeza. E olha o amadorismo dos caras, mano. Isso acontece há muito tempo no FIFA, bicho. É inadmissível, né? Eu acho legal é que quando a gente fala isso, os caras não sabem, não são todos, né? Mas grande parte não sabem é separar, gostar do jogo e descer o cacete, né? Aí ele mesmo fica chorando depois, porque o joguinho dele que ele tem de estimação, está todo cagado. Mas quando eu falo mal, ele se ofenha, vai chupar o pirulito para não dizer outra coisa, beleza? Vou verificar mais alguns arquivos aqui. Se eu encontrar alguma outra coisa, eu trago para vocês no decorrer do dia. Mas por enquanto é isso. Um grande abraço. Se inscreve se não for inscrito, caso você queira ajudar o canal financeiramente. O link do Pix está aí na tela. Isso não é obrigado a nada, beleza? Tamo junto, galera. E até a próxima. E aí